Olá amigos, eu sou o violeiro Ronaldo Sabino Estamos começando mais um programa prosa, café e viola Na cidade de Franca, São Paulo No programa de hoje, uma reunião de amigos Recebendo de volta a nossa casa da cidade de Cajuru Caboclo canta bonito demais na conta E vem aqui cantar novamente pra gente Estou falando de Rui Viana Ela chegou assim De onde veio não sei Com carinho nas mãos Abre o meu coração Entrou dentro de mim Me abarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo E a outra atração, tendo o prazer de ter de volta aqui na nossa casa É, com 20º CD sendo lançado aí É uma carreira vitoriosa Faz parte da história da música sertaneja Estou tendo o prazer de receber novamente As marcianas Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi em sua vida Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais viver Sai daí não Já manda com o cafézinho Daqui a pouquinho Ainda estamos de volta Domingo é dia de reunir a família E saborear uma autêntica comida caipira No restaurante Canela Amarela O legítimo frango caipira E carne de porco na lata Várias guarnições Vários tipos de saladas E sobremesas inclusa Self-service por pessoa Ou por quilo Canela Amarela Localizado à margem Da rodovia Franca A Ibiracino No quilômetro 6 Ambiente rústico e familiar Comida feita e servida Ao fogão a lenha Todos os domingos A partir das 11h30 Importante fazer a sua reserva Antecipada pelo AIS 16993313599 Restaurante Canela Amarela Clínica Eco Especializada em tratamento de coluna Através da osteopatia Com o uso das mãos Em movimento de tração e distração O doutor Eduardo Maniglia Reequilibra os ossos Os ligamentos E os músculos da sustentação Eliminando as dores E suas origens A Clínica Eco conta com profissionais capacitados em osteopatia, pilates, RPG, fisioterapia funcional, terapia manual e ozonioterapia, tratamento personalizado para cada paciente Clínica Eco Fica em Franca, na rua General Carneiro, 677, no bairro Estação Agende uma avaliação pelo telefone 169911-0226 Clínica Eco Quando um homem do sertão Deita as vistas sobre o mar As marés do coração Se derramam pelo olhar E os olhos de lua cheia Atraídos pelo mar Se espalham pela areia Deixam a vida descansar Pra lembrar seu grande amor Que nasceu à beira-mar Mais que um dia Mais que um dia navegou Para os braços de outro mar Desde então ficou sabendo Quanto mede a imensidão A saudade é um oceano Que inunda o coração Ai, saudade imensa Ai, saudade imensa Ai, amor sem fim Ai, amor sem fim Ai, amor sem fim Ai, amor sem fim Quando chove fica mais doendo Ai, se chora, chora agradecendo Eu ter vivido um amor Amor assim Ai, saudade imensa Ai, saudade imensa Ai, amor sem fim 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 Ter vivido o amor assim Pra lembrar seu grande amor Que nasceu à beira-mar Mais que um dia navegou Para os braços de outro mar Desde então ficou sabendo Quanto mede a imensidão A saudade é o oceano Que inunda o coração Ai, saudade imensa Ei, amor sem fim Quando chove fica mais doendo Mas se chora, chora agradecendo Ter vivido o amor assim Ai, saudade imensa Ei, amor sem fim Quando chove fica mais doendo Mas se chora, chora agradecendo Ter vivido o amor assim Obrigado, Pécio Parmarra Pra começar a nossa empreitada de hoje Interpretei do meu primeiro CD Essa música aqui é Música minha e letra do meu companheiro Parceiro, grande amigo César Tucci, grande abraço César Saudade, meu irmão Essa moda que se chama O Caboclo e o Mar Que tá no meu primeiro trabalho E pra me ajudar na empreitada Mais uma vez David Rast Ao violão Ítalo Maela no contrabaixo Que continuarão com a gente Durante todo o programa De hoje Pra acompanhar as atrações Hoje é uma reunião de amigos Aqui no Prosa Café e Viola De volta à nossa casa Pra nossa felicidade Esse caboclo que teve aqui Há mais ou menos Três anos atrás Depois já voltou E tá voltando Pra minha felicidade Como eu digo sempre Faz parte da história Do Prosa Café e Viola Da querida cidade De Cajuru Estou tendo prazer De receber novamente Rui Viana Prazerzão, irmão Igualmente O prazer é todo meu Grande prazer em receber Daqui a pouquinho Continua a prosa Com o Rui Viana Vai cantar pra gente E juntamente com o Rui Viana Também do escritório Do Amaral Querida Amaral Parceira aqui do Prosa Café e Viola Também Estou tendo prazer De receber Elas que são Sucesso Nacional Também já vieram Várias vezes aqui no programa Estiveram no aniversário Do Prosa Café e Viola Ninguém menos que as Marcianas Prazerzão em recebê-los Recebê-las Mais uma vez Prazer é nosso Sabino Prazer é nosso Estar aqui no Prosa Café e Viola Novamente Muito obrigada Todo o pessoal Que curte esse programa Porque é legal pra caramba mesmo Isso aí é com certeza Nota 10 Obrigadão Felicidade enorme Prazer enorme Começando o ano Feliz ano novo Pra todos nós Depois do carnaval Começa o ano Um beijo especial As pessoas que estão aqui Vocês de casa também É sempre um prazer Estar entre amigos Prazer Um beijo Obrigada Ronaldo mais uma vez E a toda a sua produção Obrigada aí pelo convite Coisa boa Vamos cantar? Vamos Vamos cantar música nova Música nova Música nova Essa música É do Alexandre Da dupla Ataíde Alexandre Da Mona Monalisa Chama Recado É a música do trabalho novo E das marcianas Já tá tocando, né Dri? Quentinha Tá saindo do forno aí Tá tocando, graças a Deus Vai vir aí nesse trabalho novo Se Deus quiser É isso aí Muita coisa nova E gostosa de ouvir Exatamente Vou trocar de instrumento aqui Pra nós fazermos Bora Mandei mais um recado pra você Tô aguardando sua ligação Será que é tão difícil perceber Que este amor existe uma paixão Tão dependente assim E tão fora de mim Ninguém confessa esse jogo Que é grande por você E às vezes faz chover E às vezes queima igual fogo Me toca, me queima, me assume Me promete mais um lance legal Conserta os meus erros Me arrume Não me apague na caixa postar Me toca, me beija, me assume Me promete mais um lance legal Conserta os meus erros Me arrume Não me apague na caixa postar Tão dependente assim E tão fora de mim Ninguém controla esse jogo Sou um jogo Que é grande por você Que é grande por você E às vezes faz querer E às vezes queima igual fogo Me toca, me beija, me assume Me promete mais que um lance legal Conserta os meus erros Me arrume Não me apague na caixa postar Me toca, me beija, me assume Me promete mais um lance legal Conserta os meus erros Me arrume Não me apague na caixa postar Conserta os meus erros Me promete mais um lance legal Conserta os meus erros Ah, 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 ah Me promete mais que um lance legal No 20º Trabalho das Marcianas, o trabalho de carreira é esse, né? Essa música é, como eu disse, do Alexandre e da Mona, né, Adri? Da Mona. E produzido lá pelo Carlinhos, Carlos Fernandes, lá de Londrina. Um beijo pro Carlinhos. Beijo, Carlinhos. E é a primeira vez que nós estamos cantando aqui no seu programa. É mesmo? Essa aí é a primeira vez. O CD já está na praça? Não, está saindo, né, Maral? É pra esse ano. Aliás, pra esse ano tem dois trabalhos. Tem esse, tem um trabalho, é, repertório inédito, né, Maral? Atoral, como dizem também, né? Isso, atoral. Todas inédito e acústico. Saindo lá pela gravadora do nosso querido Ney, né, Adri? Ney, pela Pedais do Brasil. Isso. E tá um trabalho muito versátil, né, Senão? Exatamente. Entende de todo jeito. E o Ney, esse Ney, o Ney é da dupla Ney Nando. Isso. Ney, que tá aí com a gente, fazendo essa parceria. Gravou o nosso DVD, já estamos preparando pro próximo. E esse trabalho também acústico, né? A maioria das composições é todas dele, né, Adri? Todas do Ney. Muito legal, tá muito, muito... A gente é meio suspeito a falar, mas tá muito legal o trabalho. Tem pagodinho, tem reggae, tá muito gostoso. Então tem, né? Né, Selena? Tá legal. Depois nós vamos falar mais um pouco sobre esse trabalho. Vamos. Nós vamos pra um rápido intervalo comercial. Já, já estaremos de volta. Sai daí, não. Domingo é dia de reunir a família e saborear uma autêntica comida caipira no restaurante Canela Amarela. O legítimo frango caipira e carne de porco na lata. Várias guarnições, vários tipos de saladas e sobremesas inclusa. Self-service por pessoa ou por quilo. Canela Amarela, localizado à margem da rodovia Franca a Ibiraci, no quilômetro 6. Ambiente rústico e familiar. Comida feita e servida ao fogão a lenha. Todos os domingos a partir das 11h30. Importante fazer a sua reserva antecipada pelo AES. Clínica Eco, especializada em tratamento de coluna através da osteopatia. Com o uso das mãos, em movimento de tração e distração. O Dr. Eduardo Maniglia reequilibra os ossos, os ligamentos e os músculos da sustentação. Eliminando as dores e suas origens. A Clínica Eco conta com profissionais capacitados em osteopatia, pilates, RPG, fisioterapia funcional, terapia manual e ozonioterapia. Tratamento personalizado para cada paciente. Clínica Eco fica em Franca, na Rua General Carneiro, 677, no bairro Estação. Agende uma avaliação pelo telefone 1699-111-0226. Clínica Eco. De volta com o nosso Prosa, Café e Viola, diretamente aqui na cidade de Franca. Bom, agora, como já falamos dele, já cumprimentamos ele no bloco anterior. Agora vamos ouvir esse caboclo cantar e ele canta bonito demais na conta. Como eu disse, hoje é uma reunião de amigos aqui, né, Rui? Opa, sem dúvida. Reunião de primeira qualidade, né, só amigo mesmo. Só amigo. Bom, há quanto tempo você está lá no escritório do Amaral? Três anos. Três anos. Quando você veio aqui a primeira vez, você ainda não estava? Não, ainda não. Como é que tem sido esse trabalho com ele para a carreira de ruiviano? As portas estão se abrindo para mim, né? Viajando bastante, conhecendo várias pessoas, divulgando, né? A divulgação bem ampla. Bom cantar? É, isso é bom, a história dá o peito, né? Vamos começar com... Pra cantar o quê pra gente? Começar. Vamos cantar Prisioneiro. Prisioneiro. Grande sucesso de Ronaldo Viola e João Cavalho. Ela chegou assim, de onde veio não sei, com carinho nas mãos. Abriu meu coração, entrou dentro de mim, me amarrou com um beijo, me deixou de castigo, nada Pude fazer para me defender do seu doce perigo, se ela me soltar agora, eu não vou querer. Não quero mais liberdade, não quero sofrer, não quero sofrer, não quero portas abertas, não quero saída. Quero ser seu prisioneiro pro resto da vida. Me amarrou com um beijo, me deixou de castigo, me deixou de castigo, nada. Nada pude fazer para me defender do seu doce perigo, se ela me soltar agora, eu não vou querer. Não quero mais liberdade, não quero sofrer, não quero sofrer, não quero portas abertas, não quero saída. Quero ser seu prisioneiro pro resto da vida. Quero ser seu prisioneiro pro resto da vida. Quero ser seu prisioneiro pro resto da vida. Se ela me soltar agora, eu não vou querer. Não quero mais liberdade, não quero sofrer, não quero mais liberdade, não quero sofrer. Quero ser seu prisioneiro pro resto da vida. Quero ser seu prisioneiro pro resto da vida. Se você quiser, pra quem não curtiu o trabalho do Rui Vianna da última vez que teve, vai poder curtir agora. Se você está vendo pela primeira vez, avisa aí pro pessoal curtindo as reprises. Você esteve aqui há mais de um ano já, né? Já, mais ou menos um ano, né? E você estava com... naquela época que você lançou o seu primeiro trabalho. É, o primeiro trabalho eu vim aqui faz mais de três anos, né? Aí, o segundo ano eu vim aqui com a Carol, né? A Carol me ajudou aqui, né? A Carol, Carol Sanches, grande musicista, lá da cidade de Cajuru. Bom, então foi na primeira vez que você veio que já veio com o trabalho. Tem algum projeto em vista? É, eu estou planejando daqui uns três, quatro meses, ver se eu lanço mais um CD, né? Estou preparando o repertório. Já está preparando o repertório. É. Beleza. Por favor, Amaral, lançando o CD, já manda pra cá pra marcar uma... Agendar a volta do Rui Viana aqui, que vai ser um prazer recebê-lo. Com o trabalho novo. Vou passar pra banda de cá. Vou trocar de instrumento de novo. Vou arriscar tocar sanfona com essas moças aqui. Já deve ter tocado com cada sanfoneira, hein? Já, já tocamos com vários. Vorninho, Marcelo, filho do Vorninho. Quem, pelo amor de Deus, já? Para. Finado do Vorninho, filho do... Marcelo, filho do Vorninho. É mesmo? Tocou com ele? Também, é. Também. Nhozinho. Nhozinho acompanhou a gente até em disco. A semana passada, nós comentamos do Vorninho aqui. Teve o mestre Zé Rasteiro, né? Que... Um radialista... Que é pai daquele menino do canto ali. Né? Teve aqui, semana passada, gravando e nós... Tocou uma música do Vorninho e nós falamos dele, da importância dele... Nossa, meu Deus. Né? Praça do Fona Brasileira. Opa! Nossa, é verdade. Também a mãe do Marcelo, né? Pai do Marcelo, que é o... É o... Acordionista fantástico dos maiores do Brasil. Nossa, rapaz. Exatamente. E ela também. Encanta demais, né? Eu não sabia. Rapaz, meu Deus. Não vi aquele cabocante. Que dúvida. Nossa senhora, ali é... Meu Deus. Mãe do Marcelo. Se cantar igual aí, toca... Cão os dois. Ó, vou te contar. Muito, muito, muito. Bão, mas... Coisa boa. Vamos mais uma? Bora. Você que sabe. Agora vai de... Vamos matar saudades, né? Telefone mais. Vamos matar saudades. Meu pai, vamos recordar um pouquinho aí, né? Hoje de manhã, meu telefone, resolveu me dar sinal de vida. Me despertou, tocou, 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 eu atendi. Ouvi uma voz que sempre foi tão pretendida. Eu ouvi de novo a sua voz. Pelo menos se lembrou de mim. Quanta alegria. Quanta alegria, profissão. Quanta alegria, profissão. Por favor, me faça sempre assim. Me telefone mais. Eu preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível. A sua voz sempre me traz felicidade. Você me chamou de meu amigo. Mesmo assim gostei, valeu demais. Se não existe mais amor que seja assim. Sua amizade, pode crer, é bom demais. Seja como for, não me esqueça. Mesmo ao telefone lhe agrada. Basta uma palavra em cada vez. Por favor, repita esta chamada. Me telefone mais. Eu preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível. A sua voz sempre me traz felicidade. Compore minha saudade. Oh saudades! João Menino. Dá uma dor no peito né menino. Você lembra quando foi lançada essa música? Amaral deve lembrar, mas que Maral 86, por aí 86, pra quem não sabe quem é o Amaral, aquele caboclo que tá ali é uma enciclopédia musical é porque o Amaral trabalhou todo mundo, Chitão Amaral deve estar com seus 55 anos deve ter uns 70 de produção de artista, não é não? eu acho que Trio Parada Dura, João Mineiro Marciano Chitãozinho Chororó Gilberto de Marciano, as Marcianas e entre outros quem não passou na mão do Amaral, né? quer dizer, trabalhando, né Amaral? coisa boa, coisa boa, momento especial aqui no Prosa Café e Viola, as Marcianas cantando João Mineiro e Marciano mais um recadinho pra você que tá curtindo a gente aí quero falar agora da Escola de Música Quintal do Poeta, Escola de Música Quintal do Poeta, que fica ali no coração de Franca, pertinho do terminal Ayrton Senna, na rua Augusto Marques, número 17 e 18 dá uma sacada só nos cursos violão clássico ou violão erudito como você preferir chamar e violão popular tá? também canto e canto em inglês uma especialidade lá do Quintal do Poeta a professora Renatinha Prado canta demais sabe tudo de voz e tem um trabalho maravilhoso com a língua inglesa tá? com esse curso específico de canto em inglês tem também musicalização infantil e flauta transversal tá? pode procurar lá no Facebook na página do Facebook saber mais um pouquinho ou ligar 3409-7923 3409-7923 Escola de Música Quintal do Poeta parceira aqui do Proza Café e Viola nós vamos pra mais um rápido intervalo comercial já já estarão de volta sai daí não Música 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 Domingo é dia de reunir a família e saborear uma autêntica comida caipira no restaurante canela amarela o legítimo frango caipira e carne de porco na lata várias guarnições vários tipos de saladas e sobremesas inclusa self-service por pessoa ou por quilo canela amarela localizado a margem da rodovia franca a Ibiraci no quilômetro 6 ambiente rústico e familiar comida feita e servida ao fogão a lenha todos os domingos a partir das 11h30 importante fazer a sua reserva antecipada pelo AES 16993313599 restaurante canela amarela Clínica Eco especializada em tratamento de coluna através da osteopatia com o uso das mãos em movimento de tração e distração o doutor Eduardo Maniglia reequilibra os ossos os ligamentos e os músculos da sustentação eliminando as dores e suas origens a Clínica Eco conta com profissionais capacitados em osteopatia pilates RPG fisioterapia funcional terapia manual e ozonioterapia tratamento personalizado para cada paciente Clínica Eco fica em Franca na rua General Carneiro 677 no bairro Estação agende uma avaliação pelo telefone 169911 0226 Clínica Eco Vamos voltar com mais um pouquinho da bela voz de Rui Viana Rui quem mais se preparou para a gente vamos cantar agora Proposta grande sucesso é um modão bem conhecido vamos lá Proposta com Rui Viana Vou me dar inteiro pra essa mulher Vou me dar a vida se ela quiser Quero ser prazer na hora de amar Quero ser o pranto se ela chorar Vou ser o motivo da sua ilusão Eu vou ser carinho Eu vou ser paixão Vou ser o consolo da sua tristeza Quero ser a vida do seu coração Não quero, não devo Não posso ficar Sem ela Sei que vou sofrer Será asa Mulher querida Amante e amiga Desse meu viver Vou pagar o preço que a vida cobrar Para conservar Para conservar Não quero, não devo Não quero, não devo Não posso ficar Sem ela Sei que vou sofrer Será asa Mulher querida Amante e amiga Desse meu viver Não quero, não devo Sempre com a gente Sempre acompanhando A carreira das marcianas Muito obrigada Um beijo pra Vanessa Também, né Vanessa Beijo Bom, mais uma? Vamos de que agora? Vamos matar saudades agora Essa música aí Nós gravamos ela Em 86, né Amaral? Foi um sucesso Legal na época, né? E agora aí Matando saudades Aí, né Adriana? Opa, vamos matar saudades Tá aí no disco De 20 anos Das marcianas, né? Tá aí Chama-se Depois Muita gente fala 15 dias Mas é depois de amanhã Depois de amanhã Essa música é do poeta Grande poeta Vamos lá Oi, querido É tanta saudade Ainda bem que me telefonou Já faz dias você foi embora A paixão em meu peito aumentou Todo dia eu fico esperando Ansiosa, mas vê se adivinha Vai o dia e a noite vem Eu acabo dormindo sozinha Vai o dia e a noite vem Eu acabo dormindo sozinha Quinze dias sem você aguento Vinte dias eu posso tentar Mais que isso, meu bem Mais que isso, meu bem Eu nem tento Porque não aguento Sem você ficar Quinze dias sem você aguento Vinte dias eu posso tentar Mais que isso, meu bem Eu nem tento Porque não aguento Porque não aguento Sem você ficar Até sonho com você querido Me beijando e me amando todinha Mas o dia e a noite vem Eu acabo me vejo sozinha Outro dia eu fico esperando Ansiosa, mas vê se adivinha Vai o dia e a noite vem Eu acabo dormindo sozinha Eu acabo dormindo sozinha Vai o dia e a noite vem Eu acabo dormindo sozinha Eu acabo dormindo sozinha Quinze dias sem você aguento Vinte dias eu posso tentar Mais que isso, meu bem Eu nem tento Porque não aguento Sem você ficar Quinte dias sem você aguento Quinte dias eu posso tentar Mais que isso, meu bem Eu nem tento Porque não aguento Sem você ficar Amar 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 Citando o Lilio Léo de novo É engraçado esse negócio da música Tem um segundo nome, né? Pois é O Ipê Florido Na verdade chama Ipê Prisioneiro E pegou tanto nome Que no CD deles eles punham assim O Ipê Prisioneiro Aí entra paredes e eles punham Ipê Florido Pessoal identificado Então tem o Porquê Brigamos, né? Sim Aí eles chegam na gente e falam Vocês vão cantar aquela música, né Adriana? Meu Amado Meu Amado É Vocês vão cantar Meu Amado Porquê Brigamos é Meu Amado Depois de amanhã é quinze dias Por aí vai Exatamente, é verdade Bom, o que eu não consigo ficar É muito tempo sem tomar café Então vamos tomar um café aqui? Rapaz, eu tava sentindo falta Aham O Rui agora Tomar um golinho também, né Rui? Opa, isso é bom, né? Bom, eu ofereci um cafezinho também pra Amaral Mas já tava com o Chopinha Aproveitando, falando assim em Rui Deixa eu falar pra você aqui O Rui faz parte, né? Lá do escritório do Amaral E no próximo trabalho aí Ele vai gravar uma música com a gente Ou nós vamos, ou ele, né? Vice-versa, como é que vai ser a coisa? Né? A gente vai participar com ele lá Ou ele vai participar aqui Mas que vamos, vamos Opa, cedo Já tava conversado ou foi combinado agora? Não, já tá conversado Tá conversado Inclusive, vindo pra cá A gente já tava vendo o repertório aí, né? Coisa boa Mas a gente vai fazer uma música assim com o Rui Vai ser esse trabalho aqui Agora é o segundo, né? É o segundo É isso Vamos tomar um café? Vambora Então vamos lá No oferecimento do Recado do Cupim Vamos tomar o nosso cafezinho? E nós vamos pra mais um rápido intervalo comercial Daqui a pouco nós estaremos de volta com mais prosa, café e sanfona Meu nome, ó Viola Domingo é dia de reunir a família e saborear uma autêntica comida caipira no restaurante Canela Amarela O legítimo frango caipira e carne de porco na lata Várias guarnições, vários tipos de saladas e sobremesas inclusa Self Service por pessoa ou por quilo Canela Amarela Localizado à margem da rodovia Franca a Ibiraci, no quilômetro 6 Ambiente rústico e familiar Comida feita e servida ao fogão a lenha Todos os domingos a partir das 11h30 Importante fazer a sua reserva antecipada pelo Wats 16993313599 Restaurante Canela Amarela Clínica Eco Especializada em tratamento de coluna através da osteopatia Com o uso das mãos em movimento de tração e distração O Dr. Eduardo Maniglia Reequilibra os ossos, os ligamentos e os músculos da sustentação Eliminando as dores e suas origens A Clínica Eco conta com profissionais capacitados em osteopatia, pilates, RPG, fisioterapia funcional, Terapia manual e ozonioterapia Tratamento personalizado para cada paciente Clínica Eco Fica em Franca, na rua General Carneiro, 677, no bairro Estação Agende uma avaliação pelo telefone 169911-0226 Clínica Eco Voltando com o nosso prosa, café e viola Voltando para o último bloco É, mas dá pra curtir mais um pouquinho aqui De Rui Viana Esse caboclo que vem fazendo bonito pela música sertaneja Brasil lá fora Que mais preparou pra gente, Rui? Vamos cantar Vestido de Seda, né? Sucessão Vamos lá? Vamos embora Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda Vestido de seda O seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo mal Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já me assento a luz no meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda Vestido de seda O seu manequim também te deixou Ai no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Oh, Rui Oh, Rui Vamos cantar os aniversariantes Nossa, é mesmo Vamos, né? As meninas aqui Todos os aniversariantes Vem do dia, né Celina? Vambora Só faz tanto Quanto mais Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais viver Oh, meu amado Porque brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida A minha vida Deve ser de alegria A minha vida Oh, meu amado Porque brigamos Não posso mais viver Assim sempre chorando Pois eu lhe amo tanto Eu lhe amo tanto Bom, estamos chegando ao finalzinho do nosso Pros a Café e Viola de hoje, né? Como eu digo O programa tá passando ligeiro demais da conta porque tá sempre com a qualidade muito bacana e quando é bom passa muito rápido Então, rapazinho, viu? Mas, Ronaldo, eu quero aproveitar a oportunidade, o carinho, né? Daqui a pouquinho, a Adriana fala aqui do nosso Facebook e de tudo, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez pelo espaço, né? As marcianas aqui. E podendo falar aí um pouco mais do nosso trabalho, trabalho novo e tal, quero agradecer em nome do nosso empresário Amaral também. Mandar um beijo ao pessoal que está aqui presente, né? E ao pessoal de casa também. E aos fãs aí das marcianas de todo o Brasil, que eu sei que vai longe. Então, obrigada pelo carinho, um beijo e aguardem o novo trabalho que está chegando, né, Adri? Com certeza. E vou falar também aí do nosso Facebook, né? Que é asmarcianas.net. Vocês entram e falam com as... Vê tudo sobre a gente, fala com a gente. Quer dizer, nem sempre fala com a gente, né, com a Adriana? É. Mas tudo bem. Fala com a Vanessa também, né? Isso. Vanessa cuida da nossa vida. Tem também o nosso telefone, né, gente? Que é 011-2837-7283. Tem também o celular que é 011-993-9368-69. Vocês vão falar com o nosso empresário Amaral, levar as marcianas aí por todo o Brasil, beleza? E o Rui também, hein? Ô, Rui também. Rui vai junto. Um beijo no coração de cada um de vocês de casa aí. Obrigada. Obrigado a vocês, tá? Aliás, quero agradecer também a toda a sua produção aí. Obrigado, tá? Um beijo aí, carilhos dos ancianos nossos. Muito obrigado. Obrigado, Du. Tá aí, tá aí as marcianas. Agora, Rui e Viana. Suas considerações finais, meu irmão. Obrigado pela presença mais uma vez. As portas estão sempre abertas pra você também. Eu que agradeço. Quero deixar um abraço pra todos que estão presentes. E agradecer a você e a toda a equipe do Prosa Café Viola. Bacana. CD pronto, por favor. Opa, com certeza. Volta pra cá. E pra contratar o show de Rui e Viana, falar também com a Maralda. É isso aí. Quer reforçar o telefone aí, por favor? 9993-9368-69. Isso, 9993-9398-69. 6869. Tá aí, tá aí. Coisa boa demais da conta trazer esse pessoal aqui. E eu quero agradecer demais a você que tá nos acompanhando aí, né, do outro lado da telinha. Você que é a razão da existência do programa, nos acompanha pela TV, né, no canal Acaba, aqui na Cidade de Franca. Você que nos acompanha pela internet, né, seja no site do programa, prosacaféviola.com.br. Ou no site dos nossos amigos da tvpublica.com.br. E pra você que gosta de ficar aí com a orelha no pé do rádio, né, curtindo as mais de 60 rádios espalhadas pelo Brasil afora, entre rádios AM, rádios FM e rádios web, retransmitindo o nosso prosa, café e viola. O nosso muito obrigado. E aquele convite que eu faço sempre no finalzinho do programa, pra você que quer mostrar o seu trabalho aqui do lado de cá das câmaras, você que tem algum envolvimento com a nossa boa música sertaneja, né, ou você quer ser um parceiro da gente, divulgar a sua marca aqui no prosa, café e viola, ou mesmo contratar o show de Ronaldo Sabino, levar a gente com toda a minha equipe aí pra sua cidade, aí pra sua festa. É só entrar em contato com o Aldemir Prado nos telefones 99256-3267 ou 3406-3933. Anamos nos telefones, prefixo 16. Ou nos contatos do site prosacaféeviola.com.br. Ligue lá, acerte com o Aldemir Prado que tá tudo acertado, beleza? Pra encerrar o programa de hoje, vamos com o clássico das modas de pescaria, os cururus, né, que fala de beira de rio. É um grande cururu do nosso querido Carreirinho, que se chama Caruê. Vamos lá. Domingo de tardezinho Eu já estava mesmo ator Convidei meus companheiros pra ir pescar na lagoa E ver uma rede de lance Ai, ai, vamos pescar de canoa Eu levei meus apreparos pra dar uma pescada boa Saímos cortando água na minha velha canoa A garçava esteja de longe Ai, ai, chega perto, ela voa Descendo o rio abaixo Remando minha canoa Entramos numa vazante Fui sair noutra lagoa É o remanso do rio Pardo Ai, ai, aonde o pintado a moa Pra pegar peixe dos pão Da cabalho a gente sul Eu jogo timbora na água E com isso peixe a tordô Jogo a rede do grito Dá um grito a esse ali Ai, 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 os dourado a moa O rio tava enchendo muito Dava cobrindo as tapas E acompanhei a maré E encostei minha canoa Cada remada que eu dava Ai, ai, ai bandas Dava um balanço na proa Domingo é dia de reunir a família E saborear uma autêntica comida caipira No restaurante Canela Amarela O legítimo frango caipira E carne de porco na lata Várias guarnições, vários tipos de saladas e sobremesas inclusa Self-service por pessoa ou por quilo Canela Amarela Localizado à margem da rodovia Franca a Ibiraci no quilômetro 6 Ambiente rústico e familiar Comida feita e servida ao fogão a lenha Todos os domingos a partir das 11h30 Importante fazer a sua reserva antecipada pelo AIS 16993313599 Restaurante Canela Amarela Clínica Eco Especializada em tratamento de coluna através da osteopatia Com o uso das mãos em movimento de tração e distração O Dr. Eduardo Maniglia reequilibra os ossos, os ligamentos e os músculos da sustentação Eliminando as dores e suas origens A Clínica Eco conta com profissionais capacitados em osteopatia, pilates, RPG, fisioterapia funcional, terapia manual e ozonioterapia Tratamento personalizado para cada paciente Clínica Eco Fica em Franca, na rua General Carneiro, 677, no bairro Estação Agende uma avaliação pelo telefone 169911-0226 Clínica Eco 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 Clínica Eco